Olá, meu nome é Daniel, estou no Colégio Adventista de Estabuão da Serra. Estou no sexto ano e nosso tema de hoje é amizade. Amigos, diferente da nossa família, nós podemos escolher. Existem alguns, aqueles que chamamos de melhores amigos, que praticamente já fazem parte da nossa família. Verdadeiros amigos, mesmo com a distância, permanecem em todos os momentos. Por isso, valorize seu amigo, pois ele é um presente de Deus. Agora quero te convidar a abraçar seu amigo para orarmos. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Abençoe a gente, cuide de toda a amizade que o Senhor nos deu, pois ela é muito importante para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.